O Bazar das Criadoras está de volta ao Parque da Gameleira. Na Alameda, o espaço é dedicado à exposição das artes das mulheres da raça. Aqui elas expõem a dedicação e o trabalho que é voltado ao meio rural. Todo mundo ficou perguntando a semana inteira, não vai ter o Bazar, não vai ter o Bazar. Então isso aqui chama muito, porque a mulher quer uma coisa para ela procurar. Falou numa feirinha, ela vai passear. Então é muito legal esse espaço. Semijóias, artesanatos, blusas e utensílios domésticos. Que mulher não gosta disso? Eu acho que é fundamental, porque a mulherada também, além de cavalo, também gosta de se enfeitar. O que você está olhando aí agora? Estou olhando os colares de cavalo. Tem colar com bridão, tem várias opções. Tem pulseiras, brincos. Tem ótimas opções para a gente. E o mais legal, você já vai de olho já direto no cavalo? Tudo de cavalo. As outras partes eu nem olho. Um espaço a mais para as criadoras. Nós temos contato com todas as criadoras, visitantes. Então é mais um espaço para as mulheres, né? Estar aí todo dia, comprar alguma coisa. Tudo referente, assim, que se refere ao cavalo. E a mulher conquistou seu espaço. Ano que vem tem mais. E aí Obrigado.